E aí galera, eu sou o Renê Castanho, instrutor de vários cursos voltados à produção musical aqui da DJIBAN Electronic Music Center. Hoje vou estar falando um pouco sobre a experiência em estúdio abordando o Ableton Live. Você está assistindo a estreia do Live Tips aqui na Bantv. Bom galera, é o seguinte, para que a gente entenda como funciona a Session View, é importante que eu conheça a função dos dois canais. No caso eu tenho um canal MIDI e um canal de áudio. O canal MIDI é um canal de instrumento, então no caso eu pegaria um kick, um hit, ou um kick single, tanto faz, o nome que você quiser dar. Aqui no caso, cliquei duas vezes no canal, arrasto ele para baixo, ele já abre o simpler para mim. Ou seja, aqui eu só preciso desenhar o sinal MIDI e eu já vou ter esse kick rolando. Vocês podem ver que eu tive que montar o arranjo que eu quero. Já no canal de áudio, é muito mais simples, eu posso pegar qualquer tipo de loop, arrastar para ele, quando eu dou play ele vai estar tocando. Ou seja, dessa maneira eu consigo montar um projeto e no caso brincar com ele. Vamos ver alguma coisa que eu já tenho montado aqui. Esse é o projeto de uma música que eu estou trabalhando e vou mostrar para vocês o que eu posso fazer para tentar montar uma historinha, no caso. Então como vocês podem ver aí, eu tenho diversos clips já agrupados. Então eu vou pegar todos esses clips, vou puxar para baixo. O máximo que eu conseguir aqui, lembrando que as cenas são infinitas. Na primeira linha, eu vou deixar apenas o que vai tocar. Então vamos pensar que eu vou começar, deixa eu ver, com uma percussão, um hi-hat fechado e meu kick. Para poder disparar a linha, eu venho aqui no master, no 1, ele tem um playzinho, e eu vou disparar só o que tiver na primeira linha. Na segunda linha, eu já vou adicionar novas coisas. Então eu copio, eu já tinha, e na linha de baixo, eu adiciono o que eu quiser. No caso, eu adicionei um snare, então eu já tenho como ir brincando um pouquinho de história. E aí Don't sleep so close to me, Acho que dessa maneira fica bem simples de entender o uso que eu faço da Session View. No caso, quando eu vou pensar em começar a sequenciar uma música, eu já tenho alguma coisa pré-estabelecida, de como eu acho que vai ficar legal ou não, aí sim eu iria para outra tela. Posso mudar aqui nessas bolinhas nos cantos, ou na tecla Tab do teclado. Aqui eu vou mostrar para vocês o arranjo final da música, para que fique claro como que eu usei as duas telas. Ou seja, o Ableton possibilita que eu brinque com tudo que eu montei, tudo que eu coloquei na minha Session, antes de precisar montar uma história. Isso acaba deixando ele bem diferente dos outros softwares, onde eu já tenho que começar as coisas pensando em uma história e tal. Aqui eu posso brincar bastante justamente porque o Ableton é voltado à apresentação ao vivo. Aqui no caso eu tenho o arranjo final mesmo, a visão já é diferente, principalmente porque aqui eu tenho o timeline. Ou seja, a linha do tempo vai andando, eu consigo ver o tempo aqui embaixo, aqui minha marcação de compassos, e dá para ver cada instrumento que está entrando. Dessa maneira eu acho que fica bem simples da gente entender. No caso, essa é a maneira que eu uso o Ableton. Muitas vezes eu brinco antes de começar a montar a história da música, porque a gente não pode esquecer que o processo música tem que ser divertido. Se ficar muito mecânico, fica chato. Bom galera, é isso aí. Foi uma pequena demonstração dos dois views do Ableton. Para quem tiver dúvidas sobre produção no geral, pode enviar um e-mail para livetips.com.br E nas próximas edições a gente tenta fazer alguma coisa voltada a essas dúvidas. Valeu, espero que tenham gostado. Aguardem o próximo Live Tips. Tchau, tchau.